A audiência provincial de Madrid suspendeu nesta terça-feira o julgamento do ex-jogador do Real Madrid, Xabi Alonso, até decidir se é competente para julgá-lo por três crimes contra a Fazenda Pública da Espanha, nos anos de 2010, 2011 e 2012. A promotoria provisoramente pede cinco anos de prisão para Alonso e para seus assessores, além de uma multa de R$ 17 milhões e a devolução de R$ 8,6 milhões, quantia que seria o equivalente ao prejuízo causado à agência tributária. Após a suspensão, Alonso declarou à imprensa que precisa confiar na justiça e que só estaria preocupado se estivesse algo a esconder. No mesmo dia, o português Cristiano Ronaldo, jogador da Juventus, foi condenado a 23 meses de prisão e é uma multa de R$ 18,8 milhões para o fraude fiscal à Fazenda Espanhola.